Espero que Deus esteja aqui, querido. Não espere, não. Sabe, irmão? A nossa boca não pode brotar a fonte sem margas e doces. Amém? Nós temos o melhor instrumento que existe, melhor que o violão, melhor que o contrabaixo, melhor que uma bateria para adorar o Senhor. Chama-se a nossa boca. O salmista diz assim, cantar é o Senhor um cântico novo. Não estou dizendo que você precisa cantar, compor uma música para chegar e colocar. Não, não é nada disso. Você sempre está com um cântico de adoração a Deus, eu te louvo. Obrigado por esse dia. O Senhor está certo, minha cadeira está vazia, só tem o frito e arroz na minha mesa. Glória a Deus por isso. Senhor, obrigado o Senhor pelo meu trabalho, apesar que eu não tenho tantos angiôs. Estou ganhando um pouco, mas o Senhor está me provendo a cada dia. Sabe, isso é que torna louvor quando você começa a adorar o Senhor todos os dias, com o coração grato, sabe, louvando ao Senhor, andando, caminhando, e cada dia fazendo isso. e Deus estará sempre andando com você, porque você está preparando, sabe, um ambiente, um lugar onde Deus possa se manifestar. Amém, queridos? Para. Sabe, querido? Nós temos que ser assim. Você quer ver a glória do Senhor, a presença de Deus, se manifestar na sua casa? Amém. Leve a arca de Deus para a sua casa. Amém. E os padrões envolvem o Senhor. Amém. Comece a adorar o Senhor. Faça um turno de adoração na sua casa. Amém. Quando você sentar com a sua família, nós temos que parar e falar do diácono frito. Às vezes as pessoas, né, pega, senta ao lado da mesa em família, para hora de refeição, lá na mesa tem o diácono frito, obreiro, né, obreiro assado, corre tudo ali, só não corre, vou embora a Deus. Meu irmão, comece a adorar. Amém. Nossos filhos têm que aprender a adorar. Você que é pai, você que é mãe, Deus consegue igual a você. O padrão que você tem de vida é o padrão que eles vão ter. Se nós temos o padrão de Deus em nossa vida, nossos filhos vão olhar para nós e eles vão seguir o padrão. Meu querido, nós temos um costume em casa todos os dias. De manhã. Você que a tarde é tudo corrido, fica tudo barabarado, barabarado em horário, tudo diferente, se não eu chego em casa, nós temos uma coisa que nós fazemos todos os dias em casa. Nós aderimos à questão de a polícia comer arroz de manhã, talvez você não come, tudo bem. Nós comemos arroz. Nós temos uma rotina, nós acordamos todos os dias. Minha esposa acorda mais cedo. Nós acordamos quatro horas da manhã, todo dia. Todo dia. É uma observação. Nós não usamos despertador nenhum. Antes de dormir, a gente sempre olha. Deus, independente do horário que você dorme, eu falo assim, Deus, minha esposa também senta dentro de mim, Deus, me acorda no horário que nós temos encontro. Aquele horário. E Deus nunca falhou. E Deus não fala. que nós acordamos todos os dias para buscar o Senhor de madrugada. Nós tomamos a refeição da manhã. Toda a família sentamos unidos como família. Em volta da mesa, nós separamos essa hora com família. E sentamos eu e a esposa e a esposa e os dois filhos em volta da mesa. nos alimentamos. Nos alimentamos. É um tempo que nós temos como família. Que nós zelamos muito por isso. Aí depois terminamos a refeição. Nós fazemos o nosso culto em casa. Todos os dias. Esse é o padrão que nós colocamos em relação ao ensino daquilo que eles precisam. Amém? Não estou falando que você veio para remolvo. Você vai ter que acordar quatro horas. Meu querido, Deus nos conduziu a fazer isso. Eu creio que você tem que orar para ter um padrão na sua casa. Eu entendo que até as crianças pequenas, quando a gente não tem padrão de paternidade, os filhos também se tornam rebeldes. Sabe por quê? Ora pode, ora não pode. Não é assim? Quando você está meio estressado, você fala, não pode para todo mundo. Mas quando você está malzinho, às vezes você fala, pode. Aí não é beijo. E o que acontece? A gente acaba vivendo um clima de um filho que não obedece. Mas por que não obedece? Porque não tem padrão. Na verdade, o padrão nós temos que colocar na vida espiritual também sim. Amém? Em nossa casa, em nossa vida, nós temos que nos disciplinar, na verdade, né? Temos a disciplina espiritual para a gente começar a desenvolver aquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Sabe, muitos ainda estão indiferentes, passivos, sem desejo ainda pelas coisas de Deus. Talvez você seja aquele que chegou e pegou a sua Bíblia uma vez na semana de hoje. Tirou o pó e trouxe aqui a sua Bíblia. Talvez a sua Bíblia ficou durante a semana inteira parada ali na estante, ali em cima da mesa, na cabeceira da cama. que você talvez nem tocou nela. Agora, Deus, Ele não para agir no Bíblia. existe uma Bíblia que Deus quer de você. Para que isso seja constante em sua vida. Constante como de Deus se manifeste todos os dias. Que a alegria de Deus se restaure, se renome cada manhã. que aquele versículo fala do salmista de choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? A alegria vem pela manhã. Esse nome está vindo do que nós temos que avaliar a nossa vida. Eu creio que Deus quer renovar o seu. Através de uma decisão, eu sempre falo o seguinte que Deus, aliás, o ser humano, todo cristão, ele é dirigido através das decisões que ele toma na vida. Todos nós tomamos decisões. Tudo começa com a decisão que nós fazemos. Para que aquela decisão comece a mudar algum da possibilidade. Amém. Uma decisão que leve a gente a agir. Não somente esperar. Você pode vir aqui e falar, eu quero você ser louvado hoje. Mas não basta só isso. Existe o padrão de Deus. Você tem que agir dentro do padrão que Deus tem. Se nós temos que nos relacionar de amor com o Senhor, uma vida de santidade, uma vida comprometida com oração, com jejum, uma vida comprometida em obedecer essa palavra, a palavra. Sabe, cada vez mais Deus vai se manifestar na sua vida. Aleluia. O antigo de João, capítulo 1, diz assim, começa dizendo, no versículo 1, diz assim, olha, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tem uma versão que fala assim que no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Eu entendo uma coisa, querido. Nós temos Deus. Deus. Sabe, nós temos Deus tanto quanto nós queremos. se eu quero, eu vou ter. A palavra manifesta em nós significa isso. O princípio é a palavra, Jesus é a palavra. É a medida que eu obedeço. Jesus é fundamental cada vez mais. Eu vou me aperfeiçoando cada vez mais a imagem, estatura de Jesus. Jesus vai trabalhando no meu caráter, eu venci esse lado, estou obedecendo esse ponto, mais o caráter e Jesus começa a se manifestar em mim. A medida que eu obedeço, quando a Bíblia diz assim, uma das coisas mais tristes de você chegar e fazer é você pedir perdão para alguém. Principalmente se essa pessoa você não gosta dela. Quando é mais triste que tem você chegar e se humilhar. De repente, Deus fala assim na Bíblia, olha, vai lá que eu vou. Ah, pastor, você não sabe o que ele fez comigo. Você não sabe o que ele fez. Não importa o que ele fez. Com Deus é só medicina. É só viver. Tenta aquele padrão que ele quer para mim e para você. Sabe, não sei qual o padrão que você tem vivido hoje. não sei se é uma sinceridade. Não sei como é que é a sua casa, querido. Às vezes você ora tanto que alguma coisa acontecer na sua vida, na sua família, na vida do seu marido, na vida da sua esposa. Mas você tem que levar a arca na sua casa. Você tem que preparar aquele ambiente. aquele ambiente para que Deus se manifeste ali. Meu querido, seja uma pessoa agradável para o seu marido, para a sua esposa, e ame ele mesmo. Louve a Deus para aquilo que Deus te deu e Deus vai dar o coração naquele homem. Para aquela mulher me diga que você agradece para aquilo que Deus está fazendo. O que é fé? Eu não vou pegar aquilo que fala em Hebreus 11, não. Mas fé é a certeza quando você pede, a certeza que você está recebendo. É isso que Jesus falou. Então, meu querido, uma coisa que nós temos envolvido em nós, chama-se visão de fé e confiança. que a obra que Deus está fazendo ela vai se cumprir na vida do seu marido, na vida da sua família, do seu lar no seu trabalho, não quer que esteja, mas Deus só espera que você não conheça. Fica com a glória. Ande na glória de Deus do jeito que Deus quer e tem o coração de ser grato ao Senhor por tudo. Dando a Deus sempre glórias. Amém? Amém. Eu quero que você feche seus olhos um pouquinho. Eu quero nada a você. Olha, sinceramente, eu não sei como é que você entrou aqui hoje. Eu não sei como é que está a sua vida. Talvez você colocou uma cara para que ninguém perceba aquilo que você está passando. Para que ninguém perceba aquilo que você sabe que Deus quer restaurar você através de uma decisão tão especial que você mesmo só você pode fazer. Não é somente oração do pastor que vai mudar a realidade da sua vida. Mas o que muda é a presença de Deus. E Deus quer restaurar a presença de Deus, a alegria na sua casa e na sua vida. Deus quer restaurar. Eu queria, se você está assim hoje, fala, Deus, eu quero restaurar. Eu reconheço que até agora não me vi nesse padrão. Mas eu quero a partir de agora viver nesse padrão para me abençoar as pessoas, para me abençoar essa igreja com aquilo que Deus me deu. Eu quero mudar. A minha boca não tem sido um fluir de vida, mas a partir de agora eu quero mudar. Eu quero colocar um cântico de adoração só a meus lados para que Deus se manifeste no ambiente onde eu estava me preparando. Quero lá com você. Você está assim, se Deus fala com você. Eu queria que você tenha uma decisão firme para Jesus. Para Deus você viesse aqui à frente. Com coragem, com convicção, não se conformando naquilo que você é, mas naquilo que você vai ser a partir de agora. Amém. que eu te chamar, querido? Dê um passo de fêmea. Talvez você não estou angustiado hoje. Uma vida de angústia que não se acaba, que não se esvai, a alegria nunca vem. Bem, querido, eu quero orar por você. Quero abençoar e Deus vai restaurar a sua vida hoje. Deus vai começar um propósito, um plano de restauração na sua casa. O seu marido ali que você não dá muita ênfase. Entra. Nós vamos orar. Vem assim aqui. Vem. Olha, querido. Deus é um Deus que quando nós botamos a confiança nele, Ele jamais vai nos destruir. Deus nunca fracassa. Deus nunca fracassa. amém. Amém. Fala sincera, meu querido. Back here. Let's hand up, I don't see. Stay hand up, my little things. Stay hand up. Sabe o que é o que é o que é que nós entrercessemos a Deus Deixar-se irreverente Depois falamos de um pecado Mas eu queria que você hoje se remeça E reconhecesse o seu erro Diante do Senhor Vai Deus, eu não tenho medo, eu não tenho medo Às vezes estou exigindo de ti Ser tanta coisa, as coisas não vêm acontecendo Porque agora eu entendi Agora eu entendi Para que você Se rendesse ao Senhor Se decidisse Deus, a partir de agora Carregado com a glória, com o peso dos meus onjos O peso da oração Do jejum Da leitura Compromisso e obedecer ao Senhor Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estrasse na vida dos queridos Estrasse a abençoar-se a vida a Deus Abençoar-se de uma forma Sabe, sabe, tão especial Será que Deus ama todos vocês De uma forma muito especial Muito Deus está aqui Aleluia O Espírito de Deus está aqui O Senhor está aqui Para ouvir você Talvez a angústia que você tem Talvez você tenha que pedir perdão Para alguém De um padrão De cura interior De cura De nossas emoções Que quando nós ferimos alguém Não basta somente pedir perdão A Deus Precisa pedir perdão Ter confessar Talvez você Pecou e não chegou E ficou oculto Não procurou O seu pastor E falou Pastor, eu quero que o pastor Não olhe por mim Sabe, Tiago Capítulo 6 Ele diz assim Confessai os pecados Vossos pecados Uns aos outros Para serem descurados Esse é o padrão Que Deus tem Para tirar o peso De uma culpa Que talvez esteja No seu coração Na sua mente Se você está assim Depois você vai procurar O seu pastor Ele vai falar Pastor, me disse Sobre a minha vida Que eu confesso O que eu peguei Existe um padrão Vamos olhar o Senhor Até seus olhos Eu queria que você Tirasse toda a desculpa De seu coração Toda a desjustificativa Mas falasse Deus, eu estou aqui Eu quero pedir perdão Que eu tenha levado A minha vida A cristã De qualquer forma De qualquer jeito Esperando que o Senhor faça E às vezes eu fico Até bravo com o Senhor Porque as coisas não acontecem Fale para Deus Eu queria que você Fale para Deus O que você está sentindo Agora O que você está sentindo E o que Deus está falando Sei que o Espírito Santo Está falando Do seu coração Alguma coisa Olha É isso aí O Espírito Santo Está falando Do seu coração Querido Do seu eu E do seu pai Tu fala Deus É o Deus É o Senhor Que eu quero falar Para o Senhor E confessar Eu quero tomar A posição Diz Que o Senhor Está falando Do seu coração Deus Nós queremos Te exaltar Glorificamos ao Senhor E somos Pai Gratos Deus Por tudo Tudo Que o Senhor Tem feito Por nós Entendo Pai Que se o Senhor Não derramasse Uma conta De orvalho Sobre a nossa vida Ainda Ainda nos teríamos Ainda nos teríamos